Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Meu Deus do céu! Um turbilhão de notícia nessa tarde alvinegra. É, cara! Poderia muito bem fazer uma live e conversar com vocês sobre isso. Calma, teremos live hoje sete e meia da noite. Antes, irei no meu amigo Marcão. Tem muita notícia do Botafogo. Agora é um vídeo estreia. Tô aqui embaixo conversando e interagindo com vocês. Vamos à pauta? Luiz Castro posta com a camisa do Botafogo, né? Se autoapresenta já pra torcida antes do anúncio oficial. É, antes do anúncio oficial. Rodrigo Nestor, do São Paulo, o Botafogo fez uma proposta pro jogador. Meu camarada, que proposta foi essa? Dizem, dizem que o São Paulo recusou. Vamos conversar sobre. Ó, Lucas... Cadê? Aqui. Botafogo, né? É... Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. O Botafogo praticamente já troca documento. Deve ser mais um jogador a vestir a camisa do Botafogo. É, meu camarada, é isso mesmo, né? Marcelo Groi, goleiro. O que tem de verdade, o que tem de mentira sobre ele no Botafogo? E... Acho que a notícia mais esperada do Botafoguense nas últimas semanas. Eram Zahravi. Agora o Botafogo formaliza uma proposta pra ele. Beleza? O Botafogo espera tê-lo agora, já nessa janela. Vou dar um spoilerzinho. A esposa dele, a Shai, fez um story, eu acho que no Instagram, em português. E aí? Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral de vocês. Ó, vamos num desafio? Vamos chegar a 17 mil agora aqui nesse vídeo estreia? Vamos chegar a 17 mil agora nesse vídeo estreia? Vocês me ajudam? Ó, tá faltando um pouquinho, muito pouquinho. Tá faltando 30, 30 inscritos pra isso. Me dê essa moral. Se inscrevam, deixem o like, colaborem com o canal. É muito importante o like. Ajuda no engajamento do canal. Mais botafoguenses conhecerão o canal do Anderson Mota através do seu like. E se inscrevam no canal, me dê essa moral. Vamos que vamos que tem muita notícia. Primeira notícia. Luiz Castro posta foto com a camisa do Botafogo. Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária no peito. Beleza? A camisa dele é aquela camisa retrô. Bacana. Com a chegada prevista ao Rio de Janeiro no próximo domingo, o técnico Luiz Castro já posou para foto com a camisa do Botafogo. O treinador português postou nesta quinta em uma imagem em seu Instagram, o seguinte texto. Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, servindo ao glorioso, escreveu Castro. Luiz Castro se despediu do Aldo Rain no começo da semana com uma série de homenagens, após ter levado a equipe no título da Copa do Emir, do Catar e o vice-campeonato da Liga Nacional. Apesar de só chegar no próximo domingo, Castro já vem participando ativamente do planejamento do Botafogo e dando seu aval em contratações. A intenção do treinador é fazer uma espécie de intertemporada antes do início do campeonato brasileiro, marcado para 9 de abril. Beleza? Tem uma foto dele aqui. É, rapaz, um sorrisão. Bacana. Muito bacana. Muito bacana. né? Vamos que vamos. E ó, os auxiliares dele, cara, não param de falar de Botafogo. O João Abraão, acho que o nome é esse, botou um vídeo dele, né, com uma música do Botafogo, símbolo do Botafogo. Os outros auxiliares falando de garrente, estrela solitária, o mais tradicional. Pô, na boa, a impressão que eu tenho, cara, esses caras vão vir aqui, vão fazer um trabalho do caramba no Botafogo. Fazer um trabalho, meu irmão, que vai ficar para a história do clube. Cara, na boa, qual botafoguense não está animado, cara? Qual botafoguense não está entusiasmado com essa nova era do Botafogo? Pelo amor de Deus, cara. Se tiver alguém ainda que não está animado, cara, deixa as frustrações para trás. Esse Botafogo que está vindo vai vir muito forte. Muito forte. Vamos que vamos, galera. Galera, seguinte, seguinte, ó, Botafogo vai aguardar para avançar em relação a Marcelo Groi, beleza? Botafogo não se aprofundou nas negociações para contar com o goleiro, Marcelo Groi, campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. O jogador de 35 anos defende as cores do Altyad, da Arábia Saudita. O Groi está no mercado por um goleiro, conforme coloquei no blog na terça e tem seus nomes no radar. A notícia é do blog do Mâncio. O nome de Marcelo Groi é visto com bons olhos pelo Botafogo. Entretanto, ele tem vínculo com o clube saudita até junho de 2023 e isso exige uma negociação. A estimativa é que o Alga Vinego teria que desembolsar cerca de 6 milhões para comprar os direitos do jogador. Ele defendeu a equipe do Oriente Médio 25 vezes nessa temporada. Lembrando que lá são menos jogos, tá bom? O Botafogo pode chegar nesse valor, mas para isso precisa ter a certeza de que não há nenhuma outra opção do mesmo nível no mercado e com custo menor para os cofres botafoguenses. Além disso, o clube busca reforços para outras posições, inclusive para antes do Campeonato Brasileiro. Galera, o Marcelo Groi, o Marcelo Groi, 35 anos, você paga 6 milhões, não sei se vale a pena. Ah, é um baita goleiro isso e aquilo, mas o Botafogo não vai revendê-lo. Não sei se vale a pena. O Botafogo tem gasto, dinheiro com jogadores que ele pode, no futuro, ganhar um dinheiro com. Poxa, o cara é investidor também. O perfil traçado pelo Botafogo é um goleiro experiente, que não precisa ser testado e que possa aceitar, revezar na posição com o Gatito. Isso porque a tendência é que o titular da posição passe parte do ano defendendo o Paraguai em amistosos em data reservada da FIFA para as seleções. Gatito, inclusive, está desfocando o Glorioso na reta final por conta das eliminatórias. Beleza? Então, é aquilo. Marcelo Groi, eu não estou sabendo muitos detalhes, mas com bons olhos, olha, a mesma coisa o Delacruz. Ontem eu falei o quê? Não tinha proposta. O Botafogo apenas fez uma sondagem, procurou saber. E hoje o Jorge Nicola falou que isso aconteceu. O Botafogo apenas procurou saber do Delacruz. Beleza? Vamos que vamos. Olha aqui, galera. Essa notícia aqui é nova. Botafogo sinalizou oferecer R$ 26,6 milhões por Rodrigo Nestor, mas São Paulo recusou. O Botafogo contratou os volantes Patrick de Paula e Luiz Onhama, mas tentou mais um. De acordo com o jornalista Marcelo Razan do UOL, o clube fez uma sinalização de proposta de R$ 5 milhões de euros, cerca de R$ 26,6 mil por Rodrigo Nestor do São Paulo, porém a oferta foi recusada. São Paulo não tem intenção de vender o meio campista no momento. A compra seria de 80% dos direitos em negociação paralela à do Palmeiras por Patrick de Paula. Agora aqui, galera, não vai vir. Esqueçam. Mas olha o Botafogo no mercado. Olha o Botafogo assustando a imprensa paulista e os clubes de São Paulo. Olha só. Na boa. R$ 26 milhões mais canu para o São Paulo. Eles não queriam tanto canu. E aí? Topa, São Paulo? Topa a torcida do Botafogo. Brincadeiras à parte. O que eu quero dizer para vocês, galera? O Botafogo está no mercado. O Botafogo está caçando montar um time para agora. 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 E é isso que o Botafogo vai tentar. Se o Botafogo não conseguir algumas peças para agora, vai fazê-la. Vai fazê-la, perdão, no meio do ano. A temporada no meio do ano. Não esqueça que a janela do meio do ano é a que mais promete para o Botafogo. É a que mais promete para o Botafogo, meus amigos. Devolvam o meu Botafogo. Eu não estou acostumado com isso, não, cara. Vamos que vamos. Beleza. Agora é o seguinte. Vocês sabem o que eu vou falar. Vocês sabem, né? Cinco segundos para deixar o like, meus amigos. Valeu, meu camarada. Deixa o like. Me ajude a ter bastante like porque ajuda no engajamento. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Me dê essa moral. Vamos de notícia do Botafogo, meu parceiro. Ó, negociação avança. E Botafogo já troca documentos com o Portimonense por Lucas Fernandes. O Botafogo avançou nas negociações pelo meio a Lucas Fernandes. Segundo o jornalista Vene Casagrande, no programa SBT Esporte Rio, desta quinta, a diretoria do Botafogo já troca documentos com o Portimonense de Portugal para anunciar a contratação do jogador. Lucas Fernandes chegaria por empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra e deve viajar em breve para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato. O jogador de 24 anos teve seu nome aprovado pelo técnico Luiz Castro e está atuando em Portugal desde 2019, quando foi negociado pelo São Paulo. Beleza? Meus amigos, está chegando mais um meio campista Lucas Fernandes. Então, o Botafogo tem praticamente um time inteiro. Depois eu vou falar desse time inteiro. Sabe por quê? Chegou o momento. Chegou o momento de falar da melhor notícia de todas até agora aqui. Pelo menos é a minha opinião, tá bom? Botafogo formaliza a proposta para o Zahavi e oferece o contrato até 2023. O Botafogo enviou nas últimas horas uma proposta formal pelo atacante rainense Eranza Ravi, de 34 anos, do PSV. A informação é do Lance e do Thiago Franklin. A oferta é de um contrato válido até o fim de 2023. A intenção é que o jogador venha ainda nesta janela. Mas o Glorioso teria de negociar com o PSV, já que o Zahavi vem sendo titular do clube holandês e tem vínculo até junho. Zahavi é um pedido do técnico Luiz Castro e seria o nome para causar impacto nesta nova fase do Glorioso. O Botafogo agora guarda uma contra-proposta e que as negociações têm sido conduzidas diretamente por John Textor. Meus amigos, vamos lá. Diz aqui o Lance e o Thiago Franklin que a proposta foi hoje. Beleza? Estavam dizendo que o Botafogo já tinha feito uma proposta. Algumas fontes minhas diziam que não, outras diziam que sim. Vamos lá, vamos acreditar no de agora. O Botafogo enviou uma proposta. A proposta é muito boa, é muito boa a proposta. Mas é aquela proposta que o Botafogo espera uma contra-proposta. Exemplo, vou dar exemplo, tá? Vou falar de valores aqui, mas não leve esses valores. É só um exemplo. Vamos dizer que o cara ganha 1 milhão e 900 lá. O Botafogo está disposto a pagar para ele 1 milhão e 500. Repetindo, é só um exemplo, tá bom? 1 milhão e 500. Então o Botafogo fez uma proposta de 900. 900 mil. Para quê? Para que venha uma contra-proposta de 1 milhão e 400. E o Botafogo feche por 1 milhão e 300. É isso que o Botafogo ofereceu. Uma proposta. A oficial. Eles vão vir com uma contra-proposta. E aí eles vão se adequar. Tá? Um fato interessante hoje. Um fato interessante hoje. A esposa dele, ou namorada, a Chay. O nome dela é Chay. Chay ou Chay. Postou vários, né? No Instagram lá. Vários directs no Instagram. Direct não. Poste no Instagram, né? E uma ela postou escrita em português, cara. É. Ela postou escrita em português. Interessante. Por que que ela ia falar português? É. Um mês, um mês e meio atrás, ela postou ela sambando que ela gosta de samba. Beleza? Galera, de fato é o seguinte. A esposa dele quer vir morar no Brasil. Ele quer vir morar no Brasil. Mas ele tem uma proposta muito boa lá da MLS. Mas ele quer vir jogar no Brasil. Beleza? Eu acho que é uma proposta. Eu acho que é um jogador que tem tudo pra acertar com o Botafogo. Sim. É um jogador de impacto. Sim. Pega lá o cara do PSV, meu irmão. O cara do PSV. O cara tá fazendo gol a rodo. O cara é muito bom. O cara nas eliminatórias da Europa é o segundo maior artilheiro das eliminatórias da Europa. É de impacto. Sim. E o John Textor, que está conversando com ele. Meu irmão, o Botafogo tá querendo fazer um time pra agora. Um time total pra agora. Agora vocês entendem que o Campeonato Carioca, o Botafogo jogou com o time B, né? Agora vocês entendem. Meus amigos, é muita felicidade. É muita notícia boa. É o novo Botafogo que vai começar a partir de segunda-feira, esse novo Botafogo. O que você tem que fazer? Vira sócio, torcedor. Vá aos jogos. Botafogo e Corinthians, 40 mil no estádio, meus irmãos. 40 mil, ó. Aplaudindo, apoiando, cantando, que a gente sabe fazer isso muito bem. Tá bom? Ó, 7 e meia tem live aqui no canal do Anderson Mota. Quem sabe com mais informações. Antes disso aí, deixa o like, se inscreva no canal, me ajudem a chegar a 17 mil inscritos. Meus amados, muito obrigado. Saudações, Alvinegas. E ó, fui! Aquele abraço!